Muito bem, pessoal. Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Todo mundo pode me ouvir? Todos podem me ouvir, me ver bem? Boa tarde, pessoal. Já tem pessoal chegando aí, mas acho que a gente já pode começar a nossa conversa, tá? São duas horas e cinco, não é lógico? Bom, então, como eu falei, bem-vindos, bem-vindos, né? Essa disciplina será a disciplina de biostatística, tá? Eu me chamo Pedro, eu sou o professor responsável por essa disciplina a partir de hoje. E, bom, teremos aí três, quatro meses pra conversar bastante sobre algumas coisas e esperamos todos sairmos melhores da disciplina do que quando entramos, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria... Hoje, a primeira coisa, hoje vai ser só uma conversa, uma conversa simples e rápida, tá? Então, hoje não vai ter exercício, não vai ter atividade, não vai ter nada disso. A gente vai simplesmente conversar, vou falar pra vocês quem eu sou, de onde eu vim, o que eu tô fazendo, por que eu estou aqui nessa disciplina com vocês. E a gente vai se conhecer um pouco e aí, a partir daí, nas próximas aulas, a gente começa nossos trabalhos propriamente ditos, certo? Beleza? Temos 28 pessoas, são 40 pessoas matriculadas, já tem gente bastante, né? 12 e 6 que a gente pode começar mesmo. A primeira coisa que eu gostaria de pedir de vocês, a menos que seja um problema muito grande, por um acaso, seja impossível pra você fazer isso. Mas caso você possa, nem que seja por um breve momento, por alguns instantes, eu gostaria que todos vocês ligassem o vídeo na câmera. Todos. Só pra nós lembrarmos que nós somos pessoas, que nós não somos robôs, é, liga o vídeo, olá, boa tarde, tudo bem, como vai? Eu imagino que talvez alguns de vocês nem se conheçam, né, porque pandemia, enfim, essa maluquice que aconteceu aí ao longo do último ano. Todo mundo se conhece, hein? A turma de vocês, vocês se conhecem? Todo mundo se conhece? Todo mundo já se viu pessoalmente? Não. Não, né? Não. É, então, esse é um complicador que, infelizmente, a turma de vocês está tendo. É uma situação excepcional, né? Não só pra vocês, é uma situação excepcional pra todo mundo. Mas tudo bem, tá? É, a gente encontra os caminhos e faz o melhor que a gente pode do jeito que a gente consegue fazer. Acho que isso, obviamente, seria, é mais legal quando a gente pode interagir diretamente com as pessoas, mas isso não impede que nós desenvolvamos os trabalhos da proposta da disciplina e que nós alcancemos nossos objetivos, propósito, certo? Bom, então, acho que é importante a gente se ver, assim, nem que seja por um segundo, tá? Pra gente lembrar que são pessoas, não são robôs, tá? Tem um monte de bots aqui, eu não tô falando com um além. E vocês também não estão ouvindo um robô, tá? São pessoas, de carne e osso, tá aqui, tá? Beleza? Então, eu vou começar primeiro explicando pra vocês quem eu sou, de onde eu vim e qual é a proposta desta disciplina, tá? Mas, ah, tá, importante. Antes disso, eu preciso checar algumas informações com vocês e é também por isso que eu pedi pra vocês ligarem os vídeos. Primeira coisa, todo mundo aqui é ciências biológicas? Sim? Alguém não é das ciências biológicas? Todo mundo é, eu acho, né? Biologia. Beleza. Segunda coisa. Bacharelado, licenciatura, os dois, só um. Acho que são os dois juntos. Os dois juntos. É, acho que são os dois. Ah, tá, os dois. Licenciatura e bacharelado. Perfeito. É meio a meio, mais ou menos, eu acho, né? A turma de vocês entra meio a meio ou tem uma diferença muito grande? Não, eu acho que é... Parecido? Uhum. Parecido, né? Não é exato não, é uma diferença. Tá. Ok. Então, meio a meio, biologia, certo. O que mais que a gente tem que checar? Ah, acho que isso é uma das duas coisas principais. Então, agora eu vou falar quem eu sou o melhor pra vocês, tá? Bom, como eu já falei, me chamo Pedro. Eu sou professor vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da UFRR, tá? Pronat. Já ouviram falar do Pronat? Alguém já ouviu falar? Talvez sim, talvez não. Ah, mas o Pronat é um programa de pós-graduação, não é um programa de graduação. Porém, também estou vinculado ao CBIO, que é onde o curso de Ciências Biológicas que vocês estão fazendo está vinculado, correto? Então, pós-graduação, caso alguém não tenha muito claro na cabeça, o que é isso? Pós-graduação é aquele nível acadêmico que vem depois que você conclui a graduação, né? Normalmente o mestrado primeiro, aí depois doutorado. E o que acontece é que na UFRR, muitas pessoas que passam pelo curso de Biologia, terminam a Biologia, ah, quero aumentar o meu nível acadêmico, né? Quero virar mestre, quero virar doutor, alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Vai pro Pronat. Pronat tem um monte de aluno da Biologia, tá? Não só da Biologia, mas frequentemente a maioria é da Biologia, mas ele é um programa interdisciplinar, Ciências Ambientais, então tem gente de várias áreas, tá? Biologia, Química, enfim, mas normalmente tem várias biólogas. Tá, então o meu vínculo é com o Pronat, então eu dou aula para pós-graduação, dou aula para o mestrado, dou aula para o doutorado, mas também faz parte da minha responsabilidade dar aula para a graduação. Então o meu vínculo com a Universidade é de professor visitante, que a gente chama aqui, é uma espécie de um contrato temporário. Então, durante dois anos eu estou responsável por oferecer essa disciplina para o nível de graduação, pelo menos até que alguém mude ideia, tá? Então, esse é o meu vínculo com a Universidade, tá? Então eu sou biólogo, primeira coisa, também sou biólogo, eu já passei pela graduação assim como vocês, já estive na posição que vocês estão. Eu fiz minha graduação em Ciências Biológicas pela UFAM, em Manaus, que é a Universidade Federal da Amazônia, fiz mestrado e doutorado em Biologia, com ênfase em Ecologia, no INPA, alguém já ouviu falar do INPA? INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é em Manaus também, tá? É um instituto, existem vários institutos, institutos de pesquisa no Brasil, talvez vocês já devem ter ouvido no jornal, nos jornais às vezes falam, na INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tem mais alguns outros, tá? E aí eu fiz mestrado e doutorado lá. Então, a minha formação toda é consciências biológicas, tá? Então eu dou aula mais ou menos há 10 anos, eu comecei a dar aula em 2012. De quê? De Biologia? Não. De Bioestatística. Por quê? Porque quem faz uma pós-traduação em mestrado, ou mestrado ou doutorado em Ecologia, como eu fiz, normalmente tem uma formação muito forte nessa área, né? Então, Ecologia, ela tem uma base quantitativa muito forte. Na verdade, vocês vão perceber daqui a não muito tempo, que toda Biologia depende fortemente da Estatística, mas não se preocupem, não tenham medo disso por enquanto, por enquanto, tá? Então, a gente vai entender isso melhor depois. Então, a gente tem uma base muito forte nisso, tá? Querendo ou não, porque a gente precisa disso simplesmente para desenvolver nosso trabalho. Que trabalho? Pesquisa, pesquisa científica, tá? O que a gente faz no mestrado, o que faz no doutorado? Depois que você termina a graduação, né? Tem alguns caminhos que você pode percorrer na academia. Um deles é, pá, eu quero ser um cientista, quero ser um pesquisador. Ou mesmo que você não queira, eu quero ser professor, eu quero trabalhar na iniciativa privada, eu quero ser um empreendedor, qualquer coisa, mas vou melhorar minha qualificação, vou fazer o mestrado, vou fazer um doutorado. O que você vai ter... A principal coisa que você vai ter que fazer no mestrado ou no doutorado é o quê? É assistir aula? Não. É o quê? Pesquisa. Você vai ter que fazer uma pesquisa do começo ao fim. Você vai ter que elaborar um projeto de pesquisa, executar o projeto, apresentar os resultados no final e, de preferência, você vai ter que publicar os resultados em uma revista científica, revisada por outros pesquisadores, outros biólogos. E assim vai. Alguém aí já publicou um artigo científico? Conhece alguém que já publicou um artigo científico? Provavelmente esse é mais comum quando a gente já está mais no final do curso, né? Fala aí pra mim em que período vocês estão, mais ou menos. Oi? Pode falar. Segundo. Segundo? Segundo também. Segundo semestre. Eu acho que a maioria é o segundo, né? Tem alguém que não é do segundo semestre? Por uma casa. Todo mundo no mesmo? Eu não sou do segundo. Qual semestre? Eu também. Todo quarto. Do sexto. Quarto e sexto. Tá, é. Então, é. O sexto já está mais pro fim do que pro começo, né? Então, o pessoal que for... É. Eu vou começar uma pesquisa agora. É? Tipo... É. É, então, quando vocês vão concluir o curso, aí provavelmente vocês já sabem que vão, ou pelo menos a maioria de vocês, vai ter que executar uma coisa que chama TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Ou a monografia, ou enfim. O que que é isso? Ou quem faz PIBIC, né? Que é o projeto de iniciação científica. Ou na UFRR também tem uma coisa chamada PET, que talvez vocês já ouviram falar e já sabem o que é, né? Programa de Educação Tutorial. Então, em todos esses caminhos que você escolher, qualquer um que você escolher, e se você não escolher nenhum deles, não, eu quero só fazer a graduação mesmo, vai ter que fazer a TCC. O que que é a TCC, basicamente? É um projeto de pesquisa. Você vai desenvolver um projeto de pesquisa. Você vai usar o método científico pra responder uma pergunta. Então, é num nível mais simples, ou num nível mais abrangente, mais profundo, mais complexo. Mas seja lá qual é o nível, ou graduação, ou mestrado, ou doutorado, você vai fazer o que o cientista faz, que é a pesquisa, em algum momento. Em maior ou menor grau. E aí a gente tem uma formação, na minha formação eu tive uma formação muito forte nessa base quantitativa, e por causa disso, por causa disso, nas ciências biológicas existe também uma demanda muito grande, porque muitas pessoas que entram na biologia, né, tem afinidade com o animal, com a planta, né, ou sei lá, de repente gosta de um bichinho específico, quer estudar passarinho, quer ser geneticista, quer estudar bactérias, alguma coisa assim. Aí quando você entra na biologia, você descobre que, opa, mas é pra fazer isso eu preciso de estatística. Então você não tem muito pra onde correr. Só que você pode olhar isso como uma coisa, ah, que saco, é um problema pra mim, ou você pode, calma, peraí, dá um passo atrás e... Hum, será que isso é o que eu acho que é mesmo, ou na verdade é outra coisa, que talvez eu tenha uma preconceção, preconceito meio errado, que é... Quem sabe, talvez, eu vou descobrir que quem criou estatística moderna, na verdade, não eram matemáticos, eram o que? Biólogos, tentando fazer o que? Responder problemas biológicos. Então tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui durante a disciplina, tá? E aí, desde 2012, como eu falei, como existe essa demanda muito forte, tanto da pós-graduação, que é o pessoal que pesquisa mesmo, mais forte, né, mestrado, doutorado, mas na graduação também, porque faz parte da formação de qualquer biólogo, formação científica, né? Então eu tenho dado aula de, então, de diferentes disciplinas, mas principalmente de estatística e também de programação. Já ouviram falar de programação? Alguém sabe o que é programação? Se eu for falar de R, Python, essas coisas estranhas, C++, Java, sei lá que diabos é isso, né? Aí você abre lá seu computador, lá na internet aparece HTTP 2.000.000, umas letras estranhas lá, tudo isso aí é programação, tá? Programação é o quê? É um conjuntinho de regras que você diz pra ele, computador, faça isso, aí ele faz pra você. Só que você precisa saber mandar ele fazer. Eu quero que faça assim. Aí você diz pra ele, aí ele faz. Então a nossa disciplina aqui não é programação, tá? Então não se preocupe com isso, a gente não vai usar... A gente vai usar, geralmente, coisas prontinhas com botões pra você apertar, muito simples. Vamos fazer muitas atividades manuais, tá? Vamos desenhar, muito. Vocês já devem ter ouvido várias vezes, né? Desenha pra mim, que fica mais fácil. Quando tá alguma coisa muito difícil, né? Não, desenha. Será que desenhando fica mais fácil? Então é exatamente isso que a gente vai usar muito, desenho. E não é só uma brincadeirinha engraçadinha, não, tá? Mas é porque funciona mesmo. Porque a gente gosta de coisas visuais, é mais fácil pra gente entender. Então, resumindo a minha história, tá? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu vim cair aqui na universidade? Aí, quando foi mais ou menos dois anos atrás, tá? Terminei meu doutorado. Fiz mestrado, fiz doutorado no INPA. Aí abri uma seleção pra pós-doutorado na universidade, no Pronat. Aí eu passei. Três anos, mais ou menos. Aí eu passei. Aí eu fiquei como bolsista. Aí essa bolsa terminou. Aí abri uma nova seleção pra universidade, dessa vez como professor visitante. Aí professor visitante é esse cargo temporário. É um emprego formal, tá? Tem um vínculo com a universidade. Por dois anos. E aí uma das incumbências é dar aula para graduação e pós-graduação. Então eu já dei aula pra graduação antes, tá? Já dei aula pra pós-graduação. Então, mas ainda não tinha dado aula dessa disciplina específica para graduação na UFRR. Mas pra pós-graduação já... Várias disciplinas a gente já participou, já colaborando bem, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. Antes de agora, outro professor era responsável por essa disciplina. Tá? Então, houve essa mudança e a partir de agora eu tô responsável por ela. Pelo menos até segunda ordem. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a minha formação? O que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Quantos anos você tem? Você parece muito jovem. Não confio em você. Será que você sabe mesmo o que você tá falando? Alguém quer perguntar alguma coisa? As aulas vão ser gravadas? Ótima pergunta. As aulas vão ser gravadas? Sim. As aulas serão gravadas, tá? As aulas serão gravadas e aí elas serão disponibilizadas para vocês. Porém, isso nos leva a outra questão. Bom, já falei. Se ninguém tiver nenhuma pergunta específica mais sobre a minha formação, acho que isso já tá resolvido, né? Então, vamos pra segunda parte agora. Tem a ver com isso de as aulas serem gravadas e tem a ver com nota, avaliação, que é a que todo mundo quer saber muito, né? Ah, como é que vai ser nota? As duas coisas importantes. Então, primeiro, como é que vai funcionar as aulas? Primeiro, hoje, já falei, né? Hoje, não vai ter aula de verdade nenhuma, tá? Não vai ter atividade, não vai ter nada. A gente vai conversar, vai se conhecer, eu vou explicar pra vocês como a disciplina vai funcionar. Apenas isso. A partir da próxima aula, aí a aula propriamente dita será o quê? Então, cada aula vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai começar conversando. Eu vou apresentar pra vocês um problema. E a gente vai pensar, como é que resolve esse problema? Aí a gente vai conversando, vai pensando juntos. Então, esse trabalho vai exigir muita participação de todo mundo, tá? Porque pra funcionar, funcionar significa o quê? Pra você passar por essa disciplina no final e, nossa, agora eu entendo isso aqui que eu não entendi antes. Todo mundo sai melhor do que quando entrou. A gente tem que participar. Tem que praticar. Como é que a gente aprende qualquer coisa? Fazendo, tá? Você pode ler, 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 ler. Você pode ouvir, ouvir, ouvir. Como é que você sabe que você sabe mesmo a coisa? Quando você faz. Então, a gente vai fazer. De novo. 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 Até que vai chegar uma hora que você vai fazer tanto que você vai dizer, ah, que saco. Mas eu já entendi. Por que que eu tenho que fazer mais uma vez? Quando você se sentir assim, aí é porque você não entendeu. Então, ótimo. Porque esse é o nosso objetivo. Tá? Você achar que é que saco, cansei disso. Perfeito. Esse é o objetivo. Então, de certa forma, o objetivo da disciplina é você chegar num momento que você tem a sensação de que não precisa mais repetir. Porque realmente, né? Funcionou. Esse problema funcionou. É o nosso principal objetivo. Então, a gente vai fazer muitas atividades práticas. Toda aula haverá uma atividade. Toda aula haverá uma atividade. Então, até o final do semestre vai ser quantas aulas? Vim... Vim... Ah, vinte e oito mais ou menos. Tá? Então, vai ser o mesmo tanto de atividades. Então, ao final, a gente vai conversar sobre um problema durante a aula. Vamos trocar uma ideia. Como é que a gente pode resolver esse problema? E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? E aí? Como é que faz? Será que tem outra forma melhor? Beleza. Conversamos. Aí, esse problema que a gente começou, durante a aula, vocês vão terminar. Então, percebe que quase nunca vai ter uma coisa totalmente que você vai começar do zero, tá? Toma esse problema aqui e resolve do zero. Não. Isso não existe. A gente sempre vai começar a conversar e elaborar e pensar sobre esse problema. É todo mundo junto durante a aula. Termina a aula. Beleza. Então, agora você tem essa missão pra cumprir. Que nada mais é que continuar esse caminho que a gente já começou durante a aula. Você nunca vai começar do zero. Vai ter que entregar isso quando? Até um dia e meio após o fim da aula. Então, aula da segunda-feira, por exemplo. Terminou a aula? Você pode entregar até quando? Até dois dias depois, na verdade, mais ou menos. Até antes da aula de quarta-feira. Você lembra que são duas aulas por semana, correto? Segunda-tarde e quarta-tarde. Então, aula da segunda teve uma atividade? Beleza. Preciso entregar na segunda? Não. Tenho até quando? Até antes da aula de quarta. Ah, falta 30 segundos. Não tem problema. Falta 10 segundos. Não tem problema. Ah, passou um segundo. Sinto muito. Perdeu. Tá? Você vai ter dois dias pra terminar o que a gente já começou. Quarta-feira, teve uma atividade prática? Mesma coisa. Quanto tempo? Dois dias a partir de quarta. Então, você vai ter até sexta-feira, no meio-dia, pra entregar a atividade da quarta. Aí, você tem outras coisas pra fazer da sua vida. Eu sei que todo mundo aqui vai fazer outras disciplinas, correto? Quantas disciplinas vocês têm aí, mais ou menos, ao mesmo tempo agora? Cinco. Eu tenho quatro. Quatro, cinco? Eu tenho sete. Sete? Eu tenho oito. É, oito, sete. Seis. Seis. A gente já precisa fazer um certo malabarismo, né? É difícil, tá, gente? Eu sei. Eu já passei por isso. Eu já fiz sete disciplinas ao mesmo tempo também. Não é brincadeira, não. É, inclusive, por isso que a gente vai fazer um monte de atividades e diluir elas ao longo do semestre, certo? Essas são coisinhas pequenas, mas que a gente vai construindo a ideia aos poucos. Aos poucos. Então, você nunca vai estar começando do zero. Então, você perdeu uma coisinha aqui? Ok, não tem problema. E depois você retoma na próxima e tranquilo. Tá? Todo mundo entendeu como vai funcionar as aulas? Alguma pergunta sobre como vão funcionar as aulas? Apresenta um problema, a gente conversa sobre ele. Começa a pensar sobre como resolve esse problema durante a aula. Vamos trabalhando juntos aqui. Desenhando. Aí, a gente vai fazer desenhos. Muitos desenhos. Eu vou fazer. Vocês vão fazer. Aí, terminou a aula. Legal. Então, agora a missão de vocês é terminar isso e isso e isso. Aí, dois dias para você entregar. Primeira aula. Primeira atividade. Segunda aula. Segunda atividade. Terceira aula. Terceira atividade. Pá, 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 pá. Certo? Então, isso é uma parte da nota. Isso vai valer quanto? A nota final no total vale 10, né? Isso vai valer 4, tá? Isso está na emenda da disciplina, tá? Depois vocês podem ter acesso à emenda. Então, isso é uma parte da nota. Segunda parte da nota é o quê? É a frequência. É a participação. Por quê? Porque, como eu falei, essa é uma disciplina muito prática. Então, para ela funcionar, para vocês, não é para mim, não, tá? A disciplina é para ajudar vocês. Para funcionar para vocês, precisa praticar. Mas, se ficar muito tempo sem praticar, aí... Tanto faz. Nem precisa dessa disciplina, tá? Então, aí, conta pontos. Quanto? Três. São quatro das atividades diárias, mais três pontos da frequência, tá? Aí, isso nos leva agora de volta à pergunta que alguém fez lá alguns momentos antes. As aulas serão gravadas? Sim, as aulas serão gravadas. Porém, elas só serão disponibilizadas... Anotem isso, porque isso é muito importante. Todas as aulas serão gravadas. Porém, elas só ficarão disponíveis para todo mundo... Depois que você entregar a atividade do dia. Entendeu? Então, ó... Por exemplo... A gente viu uma coisa aqui hoje. Conversamos sobre uma ideia hoje. Vocês vão ter essa atividade aqui para fazer entregar... Da aula de hoje. Certo? Beleza. Tenha trecoando para entregar. Quarta-feira antes da aula, certo? Ok. Então, chegou lá, quarta-feira você entregou. Aí, ah, mas eu quero olhar na aula. Só depois que você entregar. Então, a aula de hoje só vai estar disponível para você... E quarta-feira, tarde e em diante. Até quando? Até sempre. Até quando você quiser. Mas não antes. Só depois. Ok? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, pergunto. Não entendi. A frequência seria da aula ao vivo, então? Exatamente. Ok. Aí, ah, perdi a aula. Tudo bem. Posso entregar atividade ainda? Pode. Aí você pode conversar com alguém, tá? Mas aí, lembra que nós teremos mecanismos para saber se foi você que fez a sua atividade ou não, tá? Então, a cada atividade, a gente vai passar as instruções para vocês. E aí, a gente vai saber. Por quê? Porque cada atividade será única. Mas como assim? Quando chegar na hora da atividade, vocês vão entender. A gente vai utilizar conjuntos de dados para resolver cada atividade. Em várias atividades, os seus dados serão apenas seus. É um conjunto de dados único, tá? Então, por isso, a gente pode saber facilmente se você está fazendo a sua atividade ou a atividade de outra pessoa. Porque se os dados forem iguais, é óbvio que não é único seu, correto? Então, é muito simples. Não tem nenhuma grande dificuldade para a gente saber. Então, ah, perdi a aula. Posso entregar atividade? Pode. Sem problema. Mas, certifique-se de que você fez a sua atividade. Feito isso, tranquilo. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu? A gravação da aula, como funciona? Então, fica gravado. Mas aí, você tem que fazer a atividade primeiro. Aí, a aula gravada não vai estar disponível. Entregou a atividade? Beleza. Aí, agora, a aula está disponível. Aí, você olha ela o quanto você quiser, quando você bem entender. Tá? Então, primeira coisa, falei de mim. Segunda coisa, falei como funcionam as aulas. Oi, professor. Pode falar. Tem algumas perguntas no chat. Ah, importante. Não sei se o senhor está vendo. É, não estava precisando de atenção. Ó, quando alguém, quando tiver alguma coisa rolando no chat, aí, alguém quer falar alguma coisa, não precisa de atenção, Então, dá um toque para ele, que ajuda a gente, tá? Perguntas. Vamos ver. Cada aula tem atividade. Se passar do passo de entrega a atividade, não aceita mais? É... Aí, vocês receberam o convite? Todo mundo recebeu o convite lá? Aceitou para participar? Se alguém não aceitou, minha vida... ...eu mando o convite de novo, tá? Por um acaso, mas teoricamente, todos receberam, porque é automatizado. Então, as atividades serão entregues como? Através da plataforma do Google Classroom. Então, você simplesmente vai fazer a sua atividade num arquivinho, um arquivo de texto. Você vai pegar ele e vai fazer o upload lá na plataforma. Sim, acabou. Então, a plataforma está programada. Ele sabe qual é a atividade e qual é o prazo que você tem para entregar a atividade. Se você tentar entregar fora do prazo, o que o Google... Não sou eu, tá? O que o Google vai fazer... Quer dizer... Na, 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 na... Tá? Então, é tudo programado, tá? É automático. Prazo é até tanto. Passou o prazo, passou o prazo. Simples assim, tá? Perde ponto se deixar assistir alguma aula ao vivo. Bom, tem que falar aí. Tem a nota de participação, né? Ah, lembra que vale três pontos. Então, assim... Ah, eu posso perder várias aulas e não reprovar ainda? Pode. Desde que você cumpra todas as outras atividades. É importante, tá? Com relação à data de entrega das atividades, como vai funcionar? É, como eu falei, tá? Então, toda aula vai ter uma atividade a partir da próxima aula. E aí você tem dois dias, 48 horas pra entregar. Quando você quiser. Acabou a aula, tem 48 horas. Quiser entregar logo em seguida? Não, já fiz na aula. Ok, entrega na aula, não tem problema. Queria entregar dois dias depois? Não tem problema também. Passou dois dias? Aí acabou o prazo. Cada atividade vai ser assim, tá? E, finalmente... Falei duas coisas na nota, né? Eu falei a frequência. Falei as atividades diárias. E, no final, tem a terceira parte da nota. Que vai ser o quê? Projeto de pesquisa. Aí todo mundo vai fazer um mini projeto de pesquisa, tá? Um mini projeto de pesquisa, por quê? Porque é para as nossas propostas, a disciplina, tá? Não é o seu TCC, não é o seu mestrado, seu doutorado. Mas é a mesma lógica do projeto de pesquisa. Que a gente vai aprender qual é durante a disciplina e quando chegar lá, lá no final. Aí isso já vai estar bem claro, mastigado, conversado. Porque a gente já vai ter repetido e exercitado isso muitas vezes. E aí ninguém vai ter nenhum grande problema sobre isso. Mas aí uma coisa é quando você pensa sobre um problema que outra pessoa deu para você pensar. Outra coisa é agora você escolhe qual é o problema que você quer resolver. E é disso que trata o projeto de pesquisa, correto? Então você vai propor um problema. E aí você vai propor como eu respondo esse problema, resolvo esse problema. Como eu vou coletar os dados. E aí você vai coletar os dados. E você vai responder a sua pergunta usando os seus dados. E aí no final vai ter o resultado bonitinho lá. E aí você vai escrever uma notinha lá. Minha questão era essa. Aí eu acho que talvez isso é desse jeito por causa disso e daquele outro. Aí eu coletei esses dados desse jeito. E olha aqui o resultado. Olha só, estava certo. É assim, está vendo? Aí você vai montar tudinho. Então você tinha três pontos, mais quatro. Ficou faltando quantos? Para completar dez? Três. Três. Então, projeto de pesquisa vale três pontos. Certo? Simplesmente uma repetição de todas as atividades que a gente fez antes, tá? A única diferença é que vocês que vão pensar em qual é a questão. Vocês vão propor um problema. Vocês vão dizer, olha, eu acho isso aqui interessante por causa disso. Mas sobre o quê? Sobre o que você quiser. Qualquer coisa. Tá? Quando vai ser isso? Então hoje começa a disciplina, dia 12 de julho. Teoricamente, nossa última aula será dia 20 de outubro, de acordo com o calendário da universidade para esse semestre, entre aspas, né? Vai até vir de outubro. Será uma quarta-feira, eu acho. Então, o projeto de pesquisa vai ser, se você quiser anotar aí, você já pode até anotar, tá? Sim. Para já ter uma noção. Então, hoje é a apresentação da disciplina. A partir de quarta-feira, começam nossas atividades diárias. E a gente vai com atividades diárias até o dia 27 de setembro. Então, de hoje, 12 de julho, sem contar hoje, né? Que não tem aula. Até 27 de setembro. Que é o último dia de setembro, tá? Então, vai ser mais ou menos, dois meses e meio, mais ou menos, conversando aqui, fazendo atividades práticas, todos juntos. Aí, então, vai ficar faltando um mês para acabar a disciplina, né? Que acaba vindo de outubro. Então, é do finalzinho de setembro até o final de outubro. Então, esse mês, na verdade, não dá nem um mês, é três semanas, mais ou menos. Esse último mês, três semanas, é o tempo que vocês vão ter totalmente para pensar no seu projeto de pesquisa e executar o seu projeto de pesquisa. Então, no dia 27 de setembro, a gente vai conversar sobre o projeto especificamente sobre ele. Eu vou passar mais instruções para vocês. E vocês vão poder tirar as mais dúvidas que vocês tiverem. E aí, vocês vão ter uma semana para pensar numa questão que vocês querem abordar. Que questão? Qualquer uma. Precisa ser sobre biologia? De preferência, porque vocês estão formando em biologia. Mas não precisa, tá? Se você não quiser, pode ser absolutamente qualquer coisa. Você vai ter uma semana para pensar nisso. Qual é o tema? Qual é a questão que eu vou investigar? Aí, você vai trazer isso para a gente conversar na aula. A gente vai ter uma aula só para conversar sobre isso. E para acertar quem ainda estiver com dúvidas sobre a sua questão. Terminou isso, aí você vai ter mais duas semanas para executar o seu projeto. O que significa isso? Coletar os dados e responder a sua pergunta, fazer os resultados, analisar os resultados e escrever a sua conclusão. Aí, você vai vir aqui, vai entregar no final. E aí, fim de conversa. Beleza? Então, nota que praticamente um mês inteiro no final da disciplina vai ser só a gente trocando ideia sobre o projeto de vocês, tá? As aulas, o conteúdo programático propriamente dito vai até 29 de setembro, mais ou menos. Pode anotar aí, tá? A partir disso, acabou o que a gente tinha para falar de conceitos, de ferramentas, coisas que a gente vai precisar, que vocês vão precisar para executar o projeto com autonomia. Cada um vendo a sua própria questão, hein? Dois meses e meio, mais ou menos, a gente já vai ter resolvido isso. Aí, o mês final é só vocês pensando, coletando seus dados e cada um resolvendo a sua questão. Então, aí, podem conversar entre si, podem trocar ideia? Claro, de preferência, tá? Pô, eu tô com uma dúvida aqui, como é que eu faço isso? Vamos trocar uma ideia aqui? Me ajuda aqui a pensar nisso? Legal, ótimo. Mas, cada um vai ter que entregar o seu no final. Não tem problema trocar ideia. No final, todo mundo vai ter que ter o seu próprio projeto. Posso repetir o projeto de outra pessoa? Não. Pode ser a mesma questão, o mesmo tema? Pode. A mesma questão, exatamente igual? Não. Cada um vai ter que entregar o seu. Beleza? Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sobrenota? Tem uma pergunta no chat. Pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat. Tá, obrigado. Karen. Eduarda Dantos. Se eu não assistir a aula ao vivo, como irei fazer atividade se não assistir a aula? Pois é. Logo, idealmente, eu não vou faltar aula, porque aí talvez eu vou ter problema, né? Certo? Porque lembra que eu falei que a disciplina vai ser muito prática? A gente vai fazer muita atividade prática, muita atividade prática. Então, dá pra você fazer isso por conta própria, sozinho? Dá. Posso pegar um livro e ir olhando o livro e meio autodidata? Tem pessoas que são assim, né? Tem gente que é assim. Ah, eu não preciso da aula. Eu vou aprender sozinho. Tudo bem, tem problema. Só que o objetivo da disciplina é justamente guiá-los nesse processo, tá? Minha função aqui é justamente servir como um guia. Pra quê? Pra que o seu esforço vai ser muito menor e você vai perder muito menos tempo e sofrer muito menos sendo guiado e tateando no escuro, tentando descobrir tudo por conta própria. Até porque se você, eu imagino que se você se sente tão confortável assim com determinada coisa e você não precisa de ajuda de ninguém, então não faz nem sentido fazer a disciplina, concorda? Né? Ah, não precisa de ajuda, não. É só sozinho. Assim da história. Então, o objetivo da disciplina é esse, tá? Então, idealmente, participem das aulas, assistam as aulas, tá? Vamos fazer muitas atividades práticas usando dados de vocês mesmos. Então, aqui na hora, tá? Fulano, ciclano, na hora. Fala, informação tal, dado tal. Tá, tá, tá. A gente monta aqui, todo mundo junto. Faz análise aqui na hora, tá? Vai parecer muito assim, muito... Aí a gente faz aqui, aí a atividade que você leva pra fazer em casa é o quê? Um exercício em cima do que a gente acabou de falar, não. Então, imitação e repetição. Imitação e repetição. Imitação e repetição, tá? Por quê? Porque é assim que nós, seres humanos, aprendemos essas coisas, né? Lembra como vocês aprenderam a falar? Todo mundo lembra como aprender a falar? Lembra que um dia você não sabia falar? Lembra que você não sabia falar nada? Aí como é que você aprendeu a falar? Falando, né? Aí você ouvia as pessoas, aí tentava imitar, né? Aí saía um negócio estranho qualquer. Mamãe, papai, sei lá. Aí você vai imitando, vai imitando. Aí vai saindo, vai melhorando. E quanto mais você fala, mais melhora, né? Aí não sabia andar de bicicleta. Aí como é que você aprendeu? Andando de bicicleta. Ah, não sabia escrever. Como que você aprendeu? Escrevendo. Ah, não sabia dirigir. Como aprendeu? Dirigindo. Então é isso, tá? Prática. É por isso que a gente vai fazer muita prática. Porque a gente só aprende uma coisa se fizer. E aí o nosso objetivo é aprender o quê? O principal desta disciplina, biostatística, é aprender a usar dados para responder perguntas de forma simples e clara. Esse é o nosso principal objetivo, ok? Beleza? Mais perguntas? Mais perguntas? Outra coisa que ninguém perguntou, mas talvez alguém esteja pensando, né? Quem aí já usou estatística? Alguém já usou estatística? Ou acha, sei lá, eu acho que eu já usei. Ninguém nunca usou? Na escola? Ah, no ensino médio. É, alguma coisinha, né? Alguma coisinha, algum momento? Sim, sim. Beleza. Quem gosta de estatística? Eu gosto de estatística. Quem gosta de matemática, números? Quem gosta de matemática? Ah, adorava matemática na escola. Olha, ainda aparecem algumas pessoas, tá? Tem gente falando aí. Só às vezes. Só às vezes é uma boa resposta, né? Depende de que tipo de matemática você tá falando. Muito bem. Nossa, o Diego falou menos geometria. E você não gosta das formas geométricas? Cone, sólidos, geométricos? Cubo. É, porque é bem difícil. Por que que é difícil? Aí, professor, é muito assunto... Tipo, pra gente pegar mesmo praticando. Muita fórmula. Muita fórmula, né? Muita fórmula. Então... É, só que eu acho que esse ainda não é um problema, porque... Eu gosto de física e na física tem muita fórmula. Sim, sim. Tipo, aí dá tiro... Pé da letra. Agora, matemática e geometria é complicado. É. Qual que é a diferença fundamental da física para matemática e geometria? Qual é a matemática em geral? Muito interessante isso que o Diego falou. Tem uma diferença fundamental entre física e matemática. Eu coloquei. Que é exatamente o mesmo caso nosso. As ciências biológicas. Biologia usa a matemática? Usa. Vocês estão vendo nos jornais aí agora a pandemia, né? Covid. Epidemiologia. Curva, né? Primeira onda. Segunda onda. E o R. A taxa de crescimento. Taxa de proliferação do vírus. Essas coisas. Tem número por trás disso tudo aí, né? Gráficos e... Né? O pessoal fazendo experimentos para testar o efeito do medicamento, né? Como é que faz isso? Estatístico. Mas tem uma diferença crucial. Qual que é a diferença? A física, assim como a biologia, é uma ciência natural. Então ela trata de dados do mundo real. Fenômenos. Problemas do mundo real. Queremos entender como o mundo funciona. Aí a gente usa essas coisas para entender como o mundo funciona. Aí os matemáticos. Matemáticos, eles não estão muito preocupados com o mundo real. Fórmulas, abstrações, né? Coisas que você consegue deduzir, provar, teoremas e fórmula e fórmula e fórmula. Tá, mas para que isso serve? A matemática de verdade, em geral, eles não estão muito preocupados com isso. Então essa é uma diferença crucial. E essa é uma coisa muito importante, o jeito que ele está falando. Eles viajam. É, realmente, é uma viagem. Mas veja, é uma viagem. Mas tudo bem, tem pessoas que têm afinidade com esse tipo de coisa, com abstrações, né? Porque parece que a maioria das pessoas não é assim, né? A maioria das pessoas não tem muita afinidade com abstração. Tem afinidade com coisas práticas. Aí talvez por isso que você olha para a física e olha, isso aqui eu acho legal e eu entendo melhor. e olha para a geometria e olha, isso é muito estranho. Por quê? Porque a física está tratando de fenômenos físicos. É o mundo real, muito concreto. Coisas que acontecem conosco. A matemática não, necessariamente. E a biologia é exatamente a mesma coisa. Então, alguns lembretes, tá? Para encerrar a nossa conversa de hoje, lembrete importante, crucial. Estatística não é matemática, tá? Estatística não é matemática. Qual é a matemática que eu preciso para entender a estatística? As quatro operações básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Isso é tudo que vocês vão precisar para essa disciplina, tá? Então, não se preocupem com fórmula, não se preocupem com coisas estranhas, com hierógrafos e letras estranhas, incógnitas, letras gregas. Não se preocupem com isso. A gente não vai precisar disso, tá? A gente vai trabalhar principalmente com dados. E toda a matemática que a gente vai usar é a matemática minimamente necessária quando isso for útil para a gente trabalhar com dados. E resolver problemas do mundo real. Problemas concretos. Esse é o nosso principal objetivo. Certo? E ao longo das próximas aulas, a gente vai conversando mais sobre isso. Beleza? Então, gente, hoje é isso. Certo? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma questão? Se ninguém tiver mais nenhuma questão, estamos conversados. Aí o Google me mostrou... É importante avisar vocês disso, né? O Google me mostrou aqui um lembrete de tempo, né? Ah, cinco minutos, vai terminar sua chamada. Parece que o Google está com uma política nova. O Google Meet está com uma política nova agora de que quando você completa determinado tempo, né? A partir de X pessoas que tiver na sala, se tiver mais de quatro pessoas, se eu não me engano, ele encerra sozinho. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que resolver aí nas próximas aulas. A princípio, a gente vai continuar utilizando o Google Meet, mesmo que isso se torne impraticável. Mas não se preocupem que eu vou passar para vocês. Se a gente precisar mudar de plataforma, vocês serão comunicados através do Google Classroom. Todo mundo vai ser notificado disso. Certo? Então, por hoje é isso. Obrigado pela presença e pela atenção de todas e de todos. Se alguém tiver mais alguma questão qualquer sobre alguma coisa que ficou dúvida durante essa conversa, pode jogá-la na plataforma que a gente fala por lá também. Beleza? Valeu, professor. Valeu, então. Obrigada, professor. Até daqui a pouco. Até, professor.